Para que nós tenhamos um controle melhor do que acontece em nossa igreja, pedimos que você, discipulador, mantenha sempre o contato com o Ministério Elo para informar sobre o cadastramento dos novos discipulandos. Nosso objetivo estará sendo cumprido quando os acolhidos tornarem-se novos... Bom dia! Quero te convidar a ficar em pé aí onde você está. Já cumprimentar a pessoa que está aí ao seu lado. Perguntar o nome se você não conhece. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos em casa. Casa do nosso pai. Ele nos fez uma família. Vamos orar? Deus Santo, Pai Maravilhoso, Abba Pai. Nosso Pai Eterno, Poderoso, Majestoso. Exaltado é o teu nome. Santificado é o teu nome. Nós te adoramos, Deus. Nós te bendizemos. Jesus, nós te entronizamos no meio dos louvores. Tu és o cabeça desta igreja. Tu és o dono de tudo e de todos. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. Nós estamos aqui, Senhor, diante de ti, de mais ninguém. Nós estamos diante do teu trono, Santíssimo. Nós, que um dia fomos resgatados da senda do pecado. Tirados das garras de satanás. Livres do fogo consumidor. E podemos habitar hoje no teu reino. Nós estamos juntos, Senhor, nessa manhã para bendizer o teu nome. Para te glorificar, para te render louvores. Porque só tu és digno. Nós temos tanto para celebrar nessa manhã. Recebe a glória, recebe a honra, recebe a adoração do teu povo. Essa é a tua casa. Esse é o teu povo, a tua família. Nós somos teus filhos. Vem, papai. Fala conosco. Nós estamos aqui para te ouvir. Assim nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos exaltar o nome. Que é acima de todo nome. Amém. O nome de Jesus. Existe um nome sem igual Que inspira o meu louvor Um som mafioso, sem irmão É o nome do Salvador Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor É o nome do Salvador Jesus o Salvador me amou Sofreu cruciante dor E minha vida alimentou Na força do seu amor Nome que inspira o meu louvor 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 É o nome do Salvador Jesus por onde quer que eu vá Dirige o meu louvor Conforto e força sempre dá Conforto e força sempre dá Com seu amor e poder Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor Nome queFP Nome que guarda o meu louvor Nome que shiny Intro Nome que μποira o meu louvor Nome que estimura o meu louvor Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor É o nome do Salvador É o teu nome, Jesus É o teu nome, a glória Só de ouvir tua voz De sentir teu amor Só de pronunciar teu nome Os meus medos se vão E a dor me eu sofrer Pois de pasto inundas meu ser Só de ouvir o amor De sentir teu amor Só de pronunciar o teu nome Os meus medos se vão E a dor me eu sofrer Pois de pasto inundas meu ser Diga esse nome bem forte Diga! Jesus, que doce nome Que transforme em alegria O meu triste coração Jesus, só o teu nome É capaz de dar ao homem salvação Aleluia! Nós já experimentamos a salvação de Jesus Através do seu nome! Na verdade! Só de ouvir tua voz Só de ouvir tua voz De sentir meu amor Só de pronunciar o teu nome Os meus medos se vão Minha dor me eu sofrer Minha dor me eu sofrer Minha dor me sofrer Inundas meu ser Jesus, que doce nome Que nos nome em alegria O teu triste coração Jesus, que doce nome Jesus, que doce nome Que transforme em alegria O meu triste coração Jesus, que doce nome Jesus, que doce nome É capaz de dar ao homem salvação É capaz de dar ao homem salvação É capaz de dar ao homem salvação Esse é um momento tão feliz pra nós Quando nós recebemos os nossos bebês A gente vai apresentar pra vocês Mas essa canção nos fala de quando nós Clamamos o nome de Jesus O Senhor pode ouvir o clamor do nosso coração Aqui a gente tem histórias de família Histórias de sonhos De desejos, de súplica, de clamor Por isso a gratidão desta manhã Você também tem as suas histórias Você foi gerado em amor Você não está aqui por um acaso Esse momento que é tão especial pra nós Eu peço ao Senhor que seja especial pra você Que você se lembre mais uma vez Deste doce nome Deste doce nome Que te escuta Que te vê Que responde Que age Fica em pé aí só mais um minutinho Porque esses bebês São respostas de oração Quem está contigo Quem está contigo pastor Estava celebrando aqui né Maria Luisa Vamos ver aqui Onde é que está essa moça aqui Ó Um, dois, três Ó Está muito xoxo esse ó Afina aí Vamos lá Um, dois, três Ó Pastor, como foi que surgiu Essa história de ó Aqui nessa igreja Conta pra gente Eu comecei a fazer ó Coisa de pastor babão né Que vê o bebê e ó Por isso que a gente faz isso É ele que inventou Foi isso, não foi? E aqui a gente tem o Miguel Pastor William Esse é o Miguel Dois meses e meio Olha que rapaz bonito aqui Isso aí Vocês podem aplaudir Que delícia É ter esses bebês conosco Então Esse é um momento também especial Porque a gente devolve A gente dedica O que temos de mais sagrado Eu me lembrei da história de Ana Ana pede Ana clama Está lá em 1 Samuel 1 e 2 E porque o Senhor ouve a sua voz Ela volta pra consagrar este bebê É hora de você consagrar os seus bebês de novo Aqueles pequenos e aqueles grandes Coloca a mão aí no seu coração por um instante Pense você que tem um filho Um filho biológico Um filho espiritual Uma filha Ai, agora é hora de dizer Deus muito obrigado Eu consagro de novo Eu consagro de novo Esses que o Senhor me deu Netos Tendo consagrado os seus Eu te convido a erguer as mãos Para esses nossos bebês Maria Luísa, Miguel e toda a família O pastor vai orar Este é um tempo de consagração Pai querido Nós estamos na tua presença E essas famílias trazem Até a tua presença Os seus dons mais preciosos Porque quando um filho nasce na nossa casa A gente entende A grandeza do Senhor A criação E é um sentimento Novo Diferente Que nasce dentro da gente E eu sei que acontece isso Com a família do Miguel Da Maria Luísa E esse é um sentimento Tão prazeroso Mas hoje eles estão aqui na tua casa Para dizer Pai Abençoa os nossos filhos Pai Coloca a tua mão de graça Sustenta Pai No teu amor As nossas mãos Querem proteger Mas elas são tão curtas Os nossos braços Tão curtos Para alcançá-los Em toda a vida Por isso Estende as tuas mãos E guarda Senhor Os nossos filhos Nas tuas mãos Fica com eles E permita Senhor Que desde agora O dia Em que eles vão De receber Jesus Como Senhor E Salvador Da vida Possa Estar sendo Marcado No teu livro E que essa família Seja instrumento De graça Para que eles Conheçam A tua verdade Mas entendam O que é amar E ser amado É em nome de Jesus Que oramos Amém E amém Amém Você pode sentar Amém Ali atrás Tem uma Outra Esse também é um momento De festa Quando consagramos Cada pessoa Que está ali Declarando O que oramos agora Pelos bebês Que o Senhor É o único E suficiente Salvador De cada um Dos nossos irmãos Nossa celebração Continua Bom dia Meus irmãos Nesta manhã Pela segunda vez Hoje Temos a alegria De poder Estar no batistério Assim cumprindo O id Do nosso Senhor Jesus Que é Id Pregar E ensinar E batizar E nesta manhã Nós temos aqui Temos a Fernanda A irmã Fábia E a irmã Isabel Sendo a Fernanda A irmã Fábia Irmãs Mãe e filha São irmãs em Cristo E mãe E filha Então nós Estaremos batizando Juntos Pergunto Os familiares Estão presentes Pode ficar em pé Familiares Células Isso Tem lá atrás Tem aqui também Não é Muito bom Vê-los aqui Nesta manhã Irmã Fernanda A irmã Fábia E a irmã Isabel As irmãs creem No Senhor Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Sim, eu creio Mediante a pública Profissão de fé Das irmãs Eu, pastor Manfred Pastor Nilson As batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jesus Salve o teu nome Ele não pode dar ao homem Salvação Temos uma Uma outra família aqui Para batizar nesta manhã Temos o irmão Valdemar A irmã Sandra E a Maria Clara Uma família também Toda sendo batizada Os familiares estão presentes Célula presente Alguém presente E estão ali acenando Irmão Valdemar Irmã Selma E Maria Clara Os irmãos creem No Senhor Jesus Como o único E suficiente Salvador Sim, eu creio Mediante a pública Profissão de fé Dos irmãos Eu, pastor Manfred E pastor Michel Os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nós temos aqui o Gilberto O Vitor O Vitor E a Daniele Os familiares estão aí Célula Adolescentes Isso Quanta gente bonita Não é? Gilberto Vitor E Daniele Vocês creem no Senhor Vocês creem no Senhor Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Sim Mediante a pública Profissão de fé Dos irmãos Eu, pastor Lelo E pastor Michel Os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo Os familiares da Jamur Da Letícia E da Ágata Isso A família está ali Célula Muito bom Pergunta Irmão Jamur Irmã Letícia Irmã Ágata Os irmãos creem no Senhor Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Sim Eu creio Mediante a pública Profissão de fé Dos irmãos Eu, pastor Michel E pastor Eric Os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Jesus Salute o nome É capaz de dar Ao homem Salvação Temos aqui O irmão Irmão Irajá E a irmã Vaniele Familiares Estão presentes Célula Estão dando um tchauzinho Ali Irmão Irajá Irmã Vaniele Os irmãos Os irmãos creem no Senhor Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Sim Mediante a pública Profissão de fé Dos irmãos Eu e o pastor Michel Os batizamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Março o suave Jesus Ponguidando Chama por ti O que ele diz? Vem já Vem já Palma cansada Vem já Mas foi suave Jesus convidando Chama o fim Pra dormir Vem já Vinde a mim Todos que estáis cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Eu lhes darei alívio Jesus traz esta palavra aos seus Registrada em Mateus 11, 28, 29 Todos os que estamos Estão cansados e sobrecarregados Como está a sua alma Nesta manhã Nesses dias Neste lugar Muitos de nós Experimentamos essa leveza Mas Jesus Está conosco Além deste lugar É por isso que este é o momento De irmos até Jesus O convite é de Jesus Eu quero te convidar a ficar em pé Esse é nosso momento de oração Davi busca a Deus E diz assim Deus é o único e incomparável Por isso esperarei No tempo dele Tudo o que espero Vem dele Ele é uma rocha sólida Debaixo dos meus pés Um espaço para minha alma Respirar Um castelo Invencível Não há como eu ser derrotado Meu socorro e minha glória Estão em Deus Ele é minha rocha firme Um porto seguro Então Confie nele Sem reservas meu povo Sejam francos com ele Deus é um lugar seguro Que linda essa porção Da palavra de Deus Deus é um lugar seguro Confiemos nele Igreja amada Família Eu quero te dar um minuto Para você ficar em silêncio Ouvindo Deus Te amando Cuidando de você Te fortalecendo Este lugar Agora É lugar de derramar O seu coração Na presença de Deus Se tem alegria Coloque alegria Se tem dor Coloque sua dor Deus é um lugar Seguro Na presença de Jesus Alguns de nós Nos ajoelhamos Outros em pé Ficamos Sentamos Eu quero te convidar A se posicionar Como você desejar Nesta hora Para orarmos juntos De joelhos Aprendemos neste lugar Nesta igreja Que poderia ser Uma das nossas expressões De descanso E de entrega Assim eu oro Nesta manhã Nesta manhã Deus com muita gratidão Porque em ti Nós encontramos Um lugar seguro Para colocar O que nos sobrecarrega O que nos angustia Vimos aqui Nesta manhã Porque o Senhor O Senhor já tem Manifesto As tuas carentes Ansiando Por este encontro Vimos aqui Nesta manhã Porque o teu Espírito Santo Nos moveu Deus Dá-nos mais fé Mais fé Para perceber Este teu amor E esta tua graça Ao nos envolver Naquilo que o Senhor faz Amando 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 Alguns de nós Vimos aqui Com o anseio De orar Por pessoas Que amamos Pessoas que o Senhor Ama Pessoas que Não podem estar aqui Muitos deles Sejam aqueles Que estão Num leito de hospital Tenho visto Tantos desses Nesses dias Deus Obrigada Porque o Senhor Está lá também Afofando a cama Sustentando Abençoando Aqueles que cuidam Obrigada Pai Por tantas pessoas Que são mobilizadas Em momentos de dor E de falta de saúde Para cuidar Para amar Abençoa-os Deus Abençoa-os Em nosso coração Como igreja Dois dos nossos Irmãos Nos constrange A ajoelharmos Porque nós esperamos Do Senhor Aquilo que só o Senhor Pode dar Oramos pela Cleusa Mais uma vez E pelo pastor Paulo Davi Mais uma vez E oraremos Todas as vezes Porque o Senhor Nos atrai E em Ti Nós nos sentimos Seguros Eles estão em Ti Que haja ânimo novo Alegria nova Esperança nova Pai Pai Em nome de Jesus Nós os entregamos Entregamos sim Senhor Realidades Do nosso cotidiano Do nosso trabalho Aquilo que parece Estar nos faltando Tu és a fonte Para suprir Toda a nossa necessidade Tu és o nosso pastor Ao nos levantarmos Nesta hora Os meus irmãos Colocaram algo Diante do Senhor Talvez até mesmo Seu silêncio Silêncio De quem confia Sim Esta é a nossa oração Um silêncio Um suspiro Porque confiamos em Ti Cuidando Venha o Teu reino Seja feita a Tua vontade Aqui Aqui Nas nossas vidas Na nossa cidade Deus Oramos por este período Tão emblemático Dá-nos sabedoria Pai Com relação As eleições Desse tempo Envolva-nos Como igreja do Senhor Sal da terra E luz do mundo Por favor Deus Derrama sobre nós A Tua bênção Para que o nosso povo E a nossa nação Curada Caminhe Como podemos caminhar agora Aqui Em novidade de vida Em plenitude Obrigada Deus Por esta igreja Que sinaliza O Senhor Para nós Por todos Que aqui estamos Glória Ao Teu nome Em nome de Jesus Amém Manso e suave Jesus Convidando Chama por Ti E por mim Eis que Ele a porta Te espera Velando Velando Vela por Ti E por mim Ouça a voz do Senhor Vem já Vem já Vem já Alma cansada Campe de Deus Amém Amém Aleluia Pode aplaudir o Senhor Você pode sentar-se querido, vamos ver se vocês estão acordados, Deus é bom, então eu tenho algumas coisas muito gostosas para compartilhar com vocês, primeira coisa, semana passada, nossa igreja atingiu o número, ultrapassou o número de 3 mil crianças, alunas da nossa escola bíblica, não é? Fala a verdade, não é motivo de louvor a Deus? Isso nas 9 da manhã, às 11 da manhã, às 19 horas no domingo e no sábado e na quarta-feira também que a gente tem escola bíblica infantil, mais de 3 mil crianças, tem muito bebê, tem muita criança, esse povo está trabalhando muito, mas é uma benção, a gente fica muito feliz. O segundo motivo de oração, melhor, de gratidão, que eu queria dividir com vocês, é que essa semana eu tinha recebido um pedido de um pastor americano, que mora nos Estados Unidos, melhor, e de um pastor do Egito, a respeito de uma jovem, uma senhora de 40 anos, solteira, que veio da Líbia para o Brasil como refugiada, ela se converteu na Líbia e o pai falou que ia matá-la, e não era brincadeira, isso acontece mesmo lá. Então ela conseguiu vir para São Paulo, já está com a documentação dela e precisava de um lugar para ficar, para morar. E hoje eu falei isso no culto da manhã, e uma família da nossa igreja cedeu um apartamento por um tempo indeterminado, até que ela possa se estabelecer aqui na cidade de São Paulo. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Esse povo de Deus é bom, não é? Então eu vou entrar em contato com ela, com esses pastores que estão cuidando dela, e se Deus quiser ela está mudando aqui para Curitiba, vocês vão conhecê-la aqui. O difícil vai ser conversar, não é? Ela fala árabe, não é? E fala também inglês, então é provável que ela vai para o culto inglês lá, que ela vai conseguir participar mais. Outra razão de louvor a Deus, Sofonias, fica de pé aí, tá? Sofonias fez noventa e um anos. Louvado seja Deus pela sua vida, viu Sofonias? Que Deus continue a te abençoar, esse homem de Deus querido aqui na vida da nossa igreja. Obrigado, viu Sofonias? Tem dois outros, eu já tenho muita coisa boa para compartilhar, falar, não é? Fala a verdade. Deus é muito bom, não é? Sem contar, não é? Outras famílias aqui, que eu estou vendo aqui, os sustentadores aqui, que estão do Sudão, dos árabes aí, da Síria, que estão aqui também, e que Deus tem nos ajudado. Só para você saber, todos os sírios são independentes, autossustentáveis já, graças a Deus, não é? Daqueles 27 que vieram, todos já estão em atividade profissional, são independentes, a gente fica feliz de ver como Deus está abençoando. O do Sudão está começando agora, conseguiram emprego, estão trabalhando, aprenderam português, apanharam bastante, viu meu irmão? Eu acho que mais um pouco, a gente, eles vão ser auto-independentes, falta pouquinho para isso acontecer, e a gente está caminhando com isso. Tem outro motivo muito, muito gostoso, hoje, no intervalo dos cultos, veio um irmãozinho querido, chamado Paulo, não é? E veio me dar um abraço, me deu um bilhetinho, que eu não li ainda, não deu tempo de ler, ele disse assim, eu vim aqui hoje, porque ouvindo a rádio, eu me converti, e eu já me batizei, não é? Sou membro de uma igreja, Afonso Pena, mas eu queria vir aqui, para te dar um abraço e agradecer, porque eu me converti ouvindo o rádio, não é? E a gente fica feliz de ver que a palavra de Deus chega a lugares que a gente nem sabe. E um outro irmão veio aqui, eu não tenho o nome dele, me deixou esse cartãozinho, que é um cartão convite, dizendo assim, olha, o programa de televisão, de mensagens, nós, ele está sendo reprisado, sendo colocado no ar, no canal 21, lá em Londrina, todos os dias. Eu nem sabia disso, né? Louvado seja Deus por isso, a gente vê a graça de Deus. Deus não é bom? Quanta coisa boa que ele faz, olha aqui, queria, não dá? Oh, dá, né? Ele falou aqui, falou no interfone, agora não dá, falei, não dá? Dá? Aqui, esse livro aqui, quero indicar para você, como entender a Bíblia, de um amigo meu, Antônio Renato Gusso, professor de hebraico, no seminário, responsável pelo mestrado, pelo doutorado, e é um livro que ensina princípios de interpretação bíblica. Então, você que está trabalhando nas células, você que está dando estudo bíblico, esse é um livro muito bom para a gente entender as bases da interpretação bíblica. Outro livro, já indiquei outras vezes aqui, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, é um livro que trabalha princípios de administração pautados nas escrituras sagradas. Então, está aqui as duas indicações de hoje. Vocês vão ter que me aguentar aqui hoje, que tem uma lista que eu não sei nem como é que eu vou fazer. Primeiro, retiro de casais. Quem já foi num retiro de casais aqui? Levanta a mão. Quem nunca foi num retiro de casais? Que é casado, naturalmente, não é? Quem é casado e nunca foi num retiro de casais? Levanta a mão. Tem que ir, gente. É uma bênção, tá? E o nosso retiro de casais vai acontecer no mês de novembro, eu tenho os folders lá. Queria desafiar você a fazer a sua inscrição. Nós vamos ter aqui na nossa igreja, semana que vem já, o missionar. Sabe o que é o missionar? Pergunta, você sabe o que é o missionar? Sabe? É o nosso congresso de missões aqui na igreja. Ele começa no dia 22, quarta-feira. É isso? Quarta-feira, não é isso? Com o jantar, tá? Se você não fez a sua inscrição para o jantar, você deve fazer, porque só tem 500 lugares para o jantar, tá? Então, não cabe a igreja toda. Quem vai estar falando do jantar é um dos pregadores mais... O jantar é quinta. 22 é o quê? Ah, então eu estou perdido aqui. É ruim ficar velho, né? Daí a gente se perde. Então, dia 22, quinta-feira, é o jantar, tá? E o pregador do nosso jantar é um dos pregadores mais... Eu gosto muito de ouvi-lo, né? Você chora e ri ao mesmo tempo. Porque ele é muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito profundo. É o pastor Jeremias Pereira, da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Ele vai estar falando aqui. E a gente vai ter, durante esse evento também, o lançamento do livro A Arte de Pregar Sermão Expositivo, que foi escrito pela dona Irã junto comigo, né? E, na verdade, ele escreveu mais do que eu, porque ele pegou mais as minhas notas que ele aprendeu comigo lá, e depois ele fez a parte aí da escrita do livro. A Arte de Pregar Sermão Expositivo vai ser lançado lá. Nós vamos ter, durante a conferência missionária também, a feira gastronômica. Olha só, o negócio aqui ficou sério, né? Então, eu quero ver. Tem comida de tudo quanto é tipo aqui. E isso vai acontecer no sábado, junto com o Bazar e com também um sebo de livros evangélicos, no dia 24, sábado, a partir das 9 horas da manhã. Se você tem doações para o Bazar, doações de livros evangélicos, a gente está recebendo. Nos dias 30 de setembro e a 1 do 10, se você já fez os cursos da Universidade da Família, Educando Filhos, a Maneira de Deus, Casado para Sempre, Crown, que é financeiro, Homem ao Máximo, não, Homem ao Máximo, Mulher Única, e gostaria de ser um ministrador desses cursos, você pode fazer a capacitação de líderes nesse período. E você pode fazer a inscrição para isso, isso vai ser dado para todas as igrejas evangélicas aqui na cidade de Curitiba, não é um evento da nossa igreja. Então, se você quiser fazer a sua inscrição para ser capacitado, você entra no site da Universidade da Família, www.udfdeuniversidadedafamilia.org.br barra eventos, e faz a sua inscrição. Quem gostaria de ajudar aqui na igreja? Fazer alguma coisa para servir aqui na igreja? Fica de pé. Quem gostaria? Gostaria de ajudar, de servir. Fica de pé. Só isso, só que bando de... Servir. Hã? Não, tem quem já serve também, né? Sabe por quê? Eu estou precisando de gente para me ajudar na integração. Então, nos cultos de sábado, de domingo, cada dia vai ter uma equipe de integração diferente. E eu preciso de voluntários, tá? Então, se você... Isso trabalha com escala. Você vai fazer isso uma vez por mês, que você vai servir nesses grupos de integração. Então, eu estou convidando você que quer ajudar, que pode servir, tá? A participar do dia D da integração, que vai ser no sábado 22, 22 agora, 22 de outubro, né? Eu estou velho, mas nem tanto. 22 é quinta-feira, né? De setembro. Mas é 22 de outubro, no sábado de manhã, de 10 às 12 horas. E a gente vai, então, falar sobre esse projeto, treinar e você pode nos ajudar na introdução, né? Porque a gente precisa... Tem muita gente chegando, a gente precisa... São vários cultos e a equipe precisa ser desenvolvida e aumentada. Lembra que a gente tem almoço aqui todos os domingos e hoje deve ter almoço também, né? Queridos, esse é o momento quando nós consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Tem tanta coisa que é feito aqui, que é obra do Senhor e a gente faz para a glória do Senhor e para abençoar vidas e famílias. Então, se você veio preparado hoje para consagrar ao Senhor, o seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós estivermos cantando agora, você traz aí nos gasofiláceos e consagra ao Senhor. Adoremos ao Senhor. Vamos todos ficar em pé. Você levanta a poltrona ajudando as pessoas a passarem. Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Seu sofrer participar Sua obra vou cantar Meu Salvador Você sabe? Canta! Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Fermentado O Seu amor E merecido a vida De graça De graça recebi Por Sua cruz E o amor Te me livrou Trouxe minha vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O Seu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado O Seu amor Pela cruz 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 Senhor, o meu trono é o céu, o somente é Deus, puxa aqui, sem energia aos bons, ou se for em mãos, tudo o mundo está, não mudarás, não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim Tu és, não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim Tu és, tu somente és Deus, eterno Senhor, o teu trono é o céu, o somente é Deus, hoje aqui, sendo Deus e as bons, ou se for em mãos, tu comigo está, eu sou o sombra hoje dele, onde ele vai eu vou atrás, vamos apontar-se a sentar, nós estamos irmãos, agradecendo a Deus hoje, pela vida do nosso pastor, pelos 36 anos de ministério, no dia 20 de setembro de 1800, ó, 1980, nosso pastor era consagrado ao ministério, e nesses três anos, 36 anos, juntamente com a irmã Cleusa, os filhos, vem exercendo esse chamado divino, alguns dizem que ministério é profissão, é não, é muito mais, nós não temos mais como deixar de ser pastor, é uma coisa incrível, eu penso em parar, às vezes já está chegando a hora de parar, mas lá dentro não tem como parar, então nós queremos agradecer a vida do nosso pastor, e novamente ler, Jeremias 3, capítulo, versículo 15, diz assim, dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento, e com inteligência, era o próprio Deus, que dava pastores, para apacentar o seu povo, com sabedoria, e com inteligência, nesses 28 anos aqui, nós temos presenciado, temos vivido, temos experimentado, esta sabedoria que o senhor tem lhe dado, este conhecimento, não tem nada que a gente comente, que ele não saiba, é complicado, a gente puxa um assunto, pá, o pessoal da informática, não, não faz assim, os caras são formados em TI, é isso, aí o pastor diz, não, faz diferente, fazem diferente, dá certo, nós agradecemos pastor, por essa capacidade, que Deus lhe tem concedido, por essa capacidade, de apacentar, o rebanho, os pastores, tem os pastores, que assentam a pá, ele, apacenta, é bem diferente, não é, ele é bem diferente, queria convidá-los, a se colocarem em pé, é, merece, não é, eu queria chamar o Michel, aqui novamente, Michel já orou no primeiro culto, e ninguém melhor do que o Michel, que convive ali, com o pastor todos os dias, a irmã Cleusa, a Kelly, não é, pode falar sobre ele, bem mais do que nós, nós somos o que somos, irmãos, verdadeiramente, dentro de casa, não é, e o Michel tem vivido isso, não é, não vou dizer que é um segundo pascual, porque já é mais alto, um pouquinho e tudo, não é, a Michel ora agradecendo a Deus, a vida do nosso pastor, pai querido senhor, nós queremos te louvar, te bem dizer, te agradecer Deus, pela vida do pai, eu te louvo, porque, ele tem sido líder aqui na igreja, líder na nossa casa, e tem feito isso, com tanto amor Deus, com tanto carinho, e são tantas as marcas, que eu carrego na minha vida, através, da ministração, do ministério do pai, da mãe também, em casa, eles sempre conduziram juntos as coisas, eu te louvo pela família, que o senhor me deu, e por esse tempo aqui na igreja Deus, obrigado, porque o senhor tem dado visão, o senhor tem dado sonhos, o senhor tem dado capacidade, nós te louvamos, e pedimos senhor, multiplica as forças pai, traz renovo, traz alegria, que o pai possa sentir, o senhor o sustentando, a cada dia, que ele possa sentir, cada vez mais o carinho da igreja, como nós o amamos, e que esse tempo aqui, de ministério, possa ser, cada vez melhor pai, cada dia melhor, que o senhor, continue estendendo a sua mão, de bênção e favor, e que ele sinta, o poder de Deus, fluindo, enquanto ele prega, ministra, dirige a igreja pai, faz assim, o abençoa senhor, em nome de Jesus, que nós oramos, amém, e amém, muito obrigado irmãos, os irmãos podem sentar-se, não é, o tempo vai passando assim, não é, a gente já fica preocupado, não é, de ministério, mas vamos caminhar, eu queria, continuar, que essa série, que a gente tem falado, sobre alegria, vamos lembrar o versículo, que é a chave, dessa série, é, diz assim, vamos dizer juntos, alegrai-vos, sempre no senhor, outra vez digo, alegrai-vos, a gente tem tentado, olhar para esse versículo, sobre a perspectiva, é, de como a gente pode se alegrar, no senhor, e, como a gente consegue, alegrar-se no senhor, sempre, e a luz destas perguntas, a esse versículo, a gente foi olhando, para a palavra de Deus, e a gente encontrou, vários, vários momentos, motivos, situações, em que a gente se alegra, no senhor, e que, eles, se alegrar-se, por essas razões, é, nos levam a viver, isso, sempre, é, nessa manhã, eu queria, olhar, para, uma das, alegrias, no senhor, que a bíblia, nos apresenta, e, a alegria, que eu queria olhar, hoje, é, a alegria, de, contribuir, a bíblia, diz em 2 Coríntios, 9, 7b, coloca lá, para a gente, diz assim, a palavra do senhor, porque, Deus, ama, a quem dá, com alegria, vamos dizer juntos, Deus, porque Deus, ama, a quem dá, com alegria, há uma alegria, que vem, do senhor, na nossa vida, que é a alegria, de contribuir, de ofertar, de entregar, o dízimo, e a pergunta, é, por que, isso, é, uma alegria, por que, que isso, é, alegrar-se, no senhor, e, há, várias razões, que a bíblia, apresenta, disso, se tornar, uma alegria, na nossa vida, não tenho tempo, de falar, dessas, várias razões, hoje, eu vou continuar, mas, eu vou falar, de uma razão, hoje, é, porque, existe, na palavra, de Deus, uma lei, a lei, da semeadura, e da colheita, e, quando a gente, entende, essa lei, nós, desfrutamos, da alegria, do senhor, de contribuir, olha só, o que Paulo, ensinou, nesse parágrafo, que nós tiramos, esse texto, segundo a Coríntios 9, versículos 6 a 11, a bíblia diz assim, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente, cada um, dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama, quem dá, com alegria, e Deus é poderoso, para fazer, que lhe seja acrescentada, toda a graça, para que em, todas as coisas, em, todo o tempo, tendo, tudo o que é necessário, vocês transbordem, em, toda boa obra, vocês repararam, quantas vezes, tudo aqui, tudo, não é, mostrando assim, como Deus está cuidando, de todos os aspectos, da vida, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens, aos necessitados, a sua justiça, dura para sempre, aquele que supre, a semente, ao que semeia, e o pão, ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer, os frutos, da sua justiça, vocês serão enriquecidos, de todas as formas, para que possam ser, generosos, em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade, resulte, em, ação, de graças, a Deus, o que a Bíblia está dizendo, é que existe, uma dinâmica espiritual, uma lei, espiritual, tremendamente, fundamentada, nas escrituras, que é a lei, da semeadura, e da colheita, alguns anos atrás, eu assisti um filme, que falava, de uma situação, pós guerra, de uma família, que morava, numa fazenda, e, a, chefe, dessa família, era uma viúva, da guerra, e ela, com a sua família, tinham que, trabalhar na terra, mas, era um momento, muito difícil, que faltava, comida, faltava, tudo, e, ela tinha, um saco, de grãos, e, todo mundo, da família, dizia para ela, olha, acabou a comida, vamos comer, o saco de grãos, que está aí, e, aí, ela dizia, não pode comer, esse saco, por quê? Porque, se a gente, comer esse saco, eu não vou ter, como semear a terra, e, aí, a fome, não vai acabar, mas, quando chegar, o tempo, de semear, e eu, plantar, essa semente, eu tenho certeza, que não vai ficar, um saco de semente, mas, vai vir, muito mais grãos, e, a gente vai ter comida, na nossa casa, e, aí, o filme está acontecendo, em torno, daquele saco de semente, aquela situação toda, mas, chega o momento certo, ela planta semente, dá o fruto, e, eles, passam, aquela crise, porque, tem abundância, na casa, é interessante, porque, quem trabalha no campo, conhece essa lei, da semeadura, e, da colheita, se a gente, aprende, a semear, a gente, vai aprender, a colher, e, a lei funciona, mais ou menos assim, um campo, que suporta, uma determinada, quantidade, de semente, porque, é proporcional, as coisas, se, o dono, desse campo, que suporta, uma determinada, quantidade, de sementes, decide, semear, menos do que, o campo, suporta, certamente, ele vai colher, menos do que, ele poderia colher, o que, que significa isso, é que, diante de Deus, o que vale, é, essa, proporcionalidade, se Deus, te deu, na medida, em que Deus, está te dando, você semeia, e, se, o teu campo, não é, suporta mais, e você semeia, menos, você, não vai colher, tanto, isso, para a nossa vida, em termos, de contribuição, financeira, o reino de Deus, ele trabalha, não é, é, dentro, dessa visão, que você, esteja, sendo, proporcional, a bênção, que Deus, está te dando, por quê? Porque, Paulo vai dizer, que, quem lhe deu, a semente, foi Deus, e você, é servo, desse Deus, nessa terra, e, servo, para andar, segundo, seus planos, e propósitos, olha só, o que Paulo, falou, nesse texto, que a gente viu, e Deus, é poderoso, para fazer, que lhe seja, acrescentada, toda a graça, para que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo, que é necessário, vocês, transbordem, toda a boa obra, e aquele, que supre a semente, ao que semeia, e o pão, ao que come, também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer, os frutos, da sua justiça, vocês serão, enriquecidos, de todas as formas, para que possam, ser generosos, em qualquer, ocasião, olha que coisa, tremenda, eu aprendi, essa lei, num momento, muito complicado, da minha vida, eu aprendi, essa lei, da semeadura, e da colheita, com a minha mãe, papai, e mamãe, tinham se separado, eles, você sabe, quando há uma separação, se antes, a gente vive, com 100%, do salário, do papai, depois, da separação, é uma porcentagem, que a gente vai viver, do salário, então, na época, meu papai, começou com 50%, depois, isso foi reduzindo, até 30%, do seu salário, só que, você tem, o mesmo aluguel, a mesma água, a mesma luz, naquela época, não tinha telefone, a mesma roupa, a mesma alimentação, só que, você só tem, 50% do recurso, e, mamãe, estava doente, eu tinha, 16 anos de idade, e, eu comecei, a fazer as contas, da minha casa, eu é que cuidava, do dinheiro, e, aí, eu reuni, toda a família, meus irmãos, minha mãe, e, fiz as contas, todas, e, disse, olha, está apertado, a situação é essa, a gente tem que viver, assim, e, quando eu fiz, todas as contas, a minha mãe, falou assim, e o dízimo? Aí, eu sorri, para a minha mãe, né, e, disse assim, mãe, só não está entendendo, como é que está a coisa aqui, né, não dá, aí, ela olhou bem sério, para mim, e, disse assim, filho, se Deus não vier em primeiro lugar, aí, é que não dá, e, aí, ela disse, coloca aí, eu coloquei na marra, não fiquei feliz, isso, mas, coloquei, porque o dinheiro era dela, e, eu coloquei, e, aí, eu comecei a ver, como Deus nos abençoa, essa lei, é uma lei, da palavra, ela não diz, que você vai ficar rico, não é isso, que a Bíblia diz, ele diz, que o Senhor, que dá a semente, vai nos dar, aquilo que é necessário, para a nossa vida, em todas as áreas, e, eu comecei a perceber, coisas, na minha vida, que eram, mover de Deus, tá, eu precisava de dinheiro, a nossa casa, precisava de suplementação, e, eu, por uma série de razões, inclusive, da doença da mamãe, eu não podia, trabalhar fora de casa, não é, mas, eu descobri, um jeito de ganhar dinheiro, eu comecei, a fazer, bolso, para o guarda pó, da escola, tá, naquele tempo, não usava, uniforme, usava um guarda pó, e, a identificação da escola, era o bolso, e aí, quem fazia o bolso, era a associação de pais e mestres, e eles vendiam o bolso, para ganhar um dinheirinho, para a associação, e, eu comecei, descobri, aprendi a fazer serigrafia, aprendi a cortar o bolso, fazer essas coisas todas, e, eu ia para a porta, do lado de fora da escola, porque dentro da escola, não podia, não é, e eu dizia assim, bolso a 50% de desconto, enchia de gente, e eu vendi bolso, e aí, aprendi a fazer serigrafia, e, comecei a fazer, trabalhos de serigrafia, para fora, e, quando eu ia fazendo, os trabalhos de serigrafia, para fora, surgiu um pedido, o primeiro pedido grande, que eu tinha para fazer, que eram, 300 camisetas, e, eu tinha que comprar a camiseta, pintar a camiseta, entregar a camiseta, e receber, e, aí, eu fui na loja, num grande distribuidor de camisetas, que era de um árabe, e, cheguei lá, 9 horas da manhã, e disse, moço, eu preciso, eu tinha 16 anos, eu preciso de 300 camisetas, para fazer um serviço, eu vou lhe dar um cheque, pré-datado, tá, imagina o árabe, me ouvindo, né, em uma semana, eu faço, vendo, recebo, e você pode descontar o cheque, ele olhou bem sério para mim, com aquele jeitão de árabe, e disse assim, não conheço você, acabou, eu fiquei das 9, às 4 horas da tarde, lá da frente daquele homem, né, quando chegou 4 horas da tarde, acho que ele não me aguentava mais, ele disse, tá bom, vou vender para você, as 300 camisetas, dei o cheque, fiz as camisetas, né, vendi as camisetas, recebi o dinheiro, peguei o dinheiro na mão, assim, descontei o cheque, fui lá no árabe, disse assim, me devolve aqui o meu cheque, tá aqui o seu dinheiro, aí ele disse assim, agora eu conheço você, e aquele homem começou a me ajudar, ele me ensinava a colocar preço, ele me dava os prazos, o que eu quero dizer com tudo isso, quando a gente aprende, a dar passos de fé, não quer dizer que a gente vai ficar rico, mas a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida, é isso que a Bíblia está dizendo, há uma lei, uma lei da semeadura e da colheita, conforme o tamanho do campo, e isso deve ser feito como um peso, mas isso tem que ser feito com uma atitude de fé, louvor e alegria, esse é um ensino que está em toda a Bíblia, olha só o que Jesus ensinou, está em Lucas 6,38, dêem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, agora veja aqui o final desse texto, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês, você está entendendo a lei? Deus está dizendo, Jesus está dizendo, a medida que você usa, o Senhor vai usar com você, essa é a lei da semeadura e da colheita, o Senhor está dizendo, olha, entende como é que funciona, por quê? Porque isso aqui não é coisa material, é coisa espiritual, a gente entende que Deus é o Senhor de tudo na nossa vida, e quando a gente entende isso que é tão espiritual, a gente pode gozar dessa bênção que vem sobre nós, esse é um princípio que está em toda a Bíblia, também está no Velho Testamento, olha só o que o profeta Malaquias vai dizer, e eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? quem rouba é o quê? O que que é? Quem rouba é o quê? Aí diz assim, mas vocês têm roubado, e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Pois vocês, vocês me roubam nos dízimos, e nas ofertas, todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda, é preciso entender, por que que Deus está falando em roubar aqui? Porque o princípio é o seguinte, Deus é dono de tudo, até do sopro da vida que está em você, a Bíblia diz que Deus colocou em você o sopro da vida, e vai chegar um momento que você vai ter que devolver para Ele o sopro da vida, você não é dono nem da tua vida, e aí a Bíblia diz assim, olha, Deus que é dono de tudo, colocou tudo nas tuas mãos, e diz assim, se você reconhece, que eu sou o Senhor e dono de todas as coisas, você vai devolver a décima parte, de tudo quanto eu tenho te dado, se você não devolve, no olhar de Deus você é ladrão, imagina assim, vamos fazer uma ilustração aqui, você tem uma loja, ou tem um empreendimento, e você não precisa de nada, mas você diz assim, olha, eu quero abençoar você que é meu gerente, você trabalhou comigo, eu quero te abençoar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa loja na tua mão, do lucro dessa loja, você só vai me dar 10%, o restante é teu, você usa do jeito que você quiser, aí passa o primeiro mês, você não dá, passa o segundo mês, você não dá, passa o terceiro mês, você não dá, do que você vai chamar esse seu gerente? Picareta, ladrão picareta, não é verdade? porquê? porque ele não entendeu, o que está acontecendo, da graça de Deus, na vida dessa pessoa, e aí o texto continua, eu o Senhor Todo-Poderoso, ordeno, que tragam, todos os seus dízimos, aos depósitos do templo, para que haja bastante comida, na minha casa, e ponham-me a prova, e verão que eu abrirei, as janelas dos céus, e farei cair sobre vocês, as mais ricas bênçãos, e não deixarei, que os gafanhotos, destruam as suas plantações, e as suas parreiras, darão muitas uvas, e todos os povos, dirão, que vocês são felizes, pois vocês vivem, numa terra boa e rica, eu o Senhor Todo-Poderoso, estou falando, é interessante, a gente perceber, que, Deus, Ele, lhe dá, o direito, de não fazer isso, de não entregar, assim, como Deus, dá o direito, de você não receber, Jesus como Salvador, mas, assim, como você, pela fé, não recebe, Jesus como Salvador, tem os seus efeitos, na sua vida, quando você, não obedece, ao Senhor, também tem, consequências, na sua vida, porque você, não é capaz, de reconhecer, que Ele, é o dono e Senhor, de todas as coisas, porque você, não é capaz, de obedecer, a sua ordem, que foi o ensino, que Ele deu, e você, não vive, a alegria, de ser cooperador, da obra do Senhor, nem a alegria, de receber, as suas bênçãos, os nossos dízimos, e ofertas, são expressão, do nosso culto, e são, tremendamente, espirituais, eles, representam, de modo, prático, a nossa, dependência, de Deus, e eles, são, proporcionais, ao que Ele, tem confiado, a nós, há um princípio, uma regra, uma regra, básica, a regra, básica, de toda a Bíblia, é primeiro, Deus, buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e, todas as outras coisas, vos serão, acrescentadas, isso também, vale, para as nossas, contribuições, financeiras, para o avanço, da obra de Deus, se você, deixar, para o último, dia do mês, para entregar, o seu dízimo, e a sua oferta, você não, vai, conseguir fazer, porque, primeiro, para Deus, olha, que coisa interessante, eu tive na Índia, 1992, é ruim, falar essas coisas, não é? Porque a gente, fica vendo, o tempo, em 1992, eu fui, numa igrejinha, num lugarejo, assim, que era, bem, bem assim, uma aldeia, indiana, e, chegou o momento, do ofertório, lá, gente, muito simples, muito pobre, para você ter uma ideia, naquele lugarejo, a renda, não é, de uma família, lá, era de 10 dólares, 35 reais, 10 dólares, e aí, chegou o momento, do ofertório, e aí, eu vi, a primeira pessoa, que saiu, para vir dar uma oferta, foi um senhor, todo bonito, garboso, com a sua melhor roupa, a gente percebia, que ele, simples, pobre, mas, estava, com a sua melhor roupa, ele, trazia um prato, de arroz, cru, uma montanhinha, assim, de arroz, cru, devia ser, mais ou menos, um quilo, de arroz, e aí, ele foi, e colocou, na mesa, assim, e aí, eu falei, para o missionário, que estava do meu lado, falei, o que está acontecendo aqui, o momento do ofertório, ah, tá, aí, ele viu, que eu não entendi muito, ele disse assim, você não entende, o que está acontecendo aqui, eu falei, não, ele disse assim, olha, uma família indiana, ela planta o arroz, colhe o arroz, guarda o arroz, até a próxima colheita, por quê? Porque se faltar alguma coisa, eles têm para comer, e só quando ele colhe o novo arroz, ele pode vender, ou fazer alguma coisa, mas esse arroz, que ele está trazendo, é novo, ele acabou de colher, ele está dando por fé, e aí, veio uma senhora, com uma hortaliça, eu não sei que hortaliça era aquela, eu vou chamar de alface, tá, e ela veio com uma cabeça, daquela hortaliça, e colocou na mesa, o que a Bíblia está ensinando para a gente, é que essa lei, ela é proporcional, a gente faz por fé, e na medida em que a gente vive isso pela fé, a mão de Deus, é colocada sobre a nossa vida, na forma de trabalho, na forma de oportunidades, na forma de dinheiro, mas eu queria que você entendesse, que é tudo, em todas as coisas, não é um negócio, não é uma aplicação financeira, que a gente está fazendo, é uma postura, tremendamente espiritual, de crer, que o Senhor, cuida da nossa vida, e enquanto ele está cuidando da nossa vida, a gente vai ver a boa mão do Senhor, sobre nós, agora eu queria terminar, com um texto, que eu acho tremendo, não é, porque ele ensina esse valor, ele está lá no Velho Testamento, em 1ª Reis, 17, versos 10 a 16, onde diz assim, então Elias, foi para Sarepta, e quando estava chegando, ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha, e Elias disse a ela, por favor, me dê um pouco de água, para eu beber, e quando ela ia indo, buscar a água, ele a chamou e disse, e traga pão também, por favor, folgado esse cara, porém, ela respondeu, juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo, numa tigela, e um pouco de azeite, num jarro, estou aqui, catando uns dois pedaços de pau, para cozinhar, cozinhar alguma coisa, para mim, e para o meu filho, vamos comer, depois morreremos de fome, não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro, faça um pãozinho, com a farinha que você tem, e traga-o para mim, e depois prepare o resto, para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto, não acabará, a farinha da sua tigela, nem faltará azeite, no seu jarro, até o dia, em que eu, o Senhor, fizer cair chuva, e então a viúva, foi e fez, como Elias tinha dito, e todos eles, tiveram comida, para muitos dias, e como o Senhor, havia prometido, por meio de Elias, não faltou farinha, na tigela, nem azeite, no jarro, eu gosto desse texto, porque ele vai mostrar novamente, que contribuir, é uma questão, de obediência e fé, a situação, era gravíssima, era a última refeição, era a última refeição, e ele diz, uma coisa, que parece muito esquisita, olha, faz o pãozinho, primeiro para mim, e esse primeiro para mim, significava, ele como profeta, não é, a personificação, a presença de Deus, no meio daquele lugar, e aí então, ela pela fé, faz o pãozinho, e aí o que acontece, a farinha, não acaba na tigela, e o azeite, não termina na botija, porque o Senhor é bom, ele é muito bom, eu me lembro, da nossa missionária, que esteve em Lobito, na África, em Angola, na época, que estava tendo, uma guerra, ali, e nessa guerra, a cidade de Lobito, foi sitiada, tinha uma tropa, do governo, de um lado, e uma tropa, dos rebeldes, do outro, e quando isso acontece, não tem como chegar, comida, suprimentos, demais, dos mais diversos, mas, aquela igreja, tinha recebido, uma doação, de quatro toneladas, de fubá, gente, era o único lugar, que tinha comida, e aí eles comiam, fubá com água quente, fubá com água fria, fubá no caldinho, fubá sem caldinho, não é, só fubá, mas ninguém morreu de fome, eu me lembro, que a missionária, disse assim, eu não aguento ver fubá, nem de jeito nenhum, na minha frente, mas louvado, seja Deus, pelo fubá, o que está, o que a palavra, está ensinando, para a gente, não é, que você vai ficar rico, que você vai, isso aí é mentira, gente, o que vai dizer, é que, quando a gente, vive pela fé, e a gente, pratica, o que Deus, ensina, Deus, coloca, a sua mão, de graça, a gente, é fiel, no pouco, e ele, é fiel, no muito, eu já vi, tanto aposentado, nessa igreja, sustentando, o filho, universitário, gente, simples, mas, que sabe, viver pela fé, o filho, faz, aí, se arrebenta, todo, vai lá, pegar a poupança, do velhinho, e o velhinho, consegue fazer, outra poupança, depois, só Deus, Deus sabe, o que está fazendo, tá, então, eu queria desafiar, você, tem outras razões, mas, eu queria hoje, desafiar você, a entender, que há uma alegria, de Deus, que vem sobre a nossa vida, quando a gente, pratica, pela fé, esse princípio, da semeadura, e da colheita, e eu sou prova disso, eu conheço, muita gente, que é prova disso, e a Bíblia diz, fazei, prova, de mim, nessa manhã, eu queria terminar, esse culto, a gente sempre termina, orando, e eu pedindo, para Deus abençoá-lo, para a gente, fazer alguma coisa assim, hoje, eu vou terminar, tá, hoje, eu vou terminar, para a gente, praticar, esse ensino, a nossa igreja, está vivendo, uma dificuldade, quinta-feira, eu fui gravar, programa de televisão, nossa televisão, tem um alcance, de 250 mil pessoas, e, os nossos equipamentos, quebraram, tá, é, nós compramos, quando começamos, esse projeto, equipamentos usados, e eles quebraram, então, hoje está, quebrado, e o pior, é que eles estão, fora de linha, não tem peça, para consertar, não tem como fazer, e o sistema, que era usado, já não se usa mais, a gente não tem, então, a gente tem que, trocar, todo o conjunto, que faz a gravação, e é muito dinheiro, eu não tenho, esse dinheiro, a igreja, não tem esse dinheiro, e a gente vai fazer, aquilo que a gente, aprendeu ali, a gente vai dar, o nosso melhor, a gente vai dar, a nossa oferta, e Deus, vai fazer, a parte dele, então, hoje eu queria, desafiar você, a experimentar, a graça de Deus, agora, só faça isso, se for voluntário, e for do teu coração, se não for voluntário, e não for do seu coração, não faça, por favor, porque eu não vim aqui, pedir dinheiro para você, eu vim aqui, te ensinar, uma lei de Deus, na tua vida, e você vai fazer, prova do Senhor, na tua vida, tá, então, eu não sei, onde é que estão, os gasofilássicos, aqui não estão, não é, mas, não faz mal, você vem aqui, coloca na mesa, aí, a gente vai ver, como foi o indiano lá, pode trazer o prato de arroz, não tem problema, tá, mas a gente vai adorar a Deus, isso é expressão, do nosso culto, e a gente vai fazer, o nosso melhor, e Deus, vai fazer, a sua parte, então, agora, fica de pé, a gente vai, cantar louvores, ao Senhor, e se você, sentiu o toque de Deus, no seu coração, na sua vida, se você quer experimentar isso, começa agora, se não for agora, começa, conforme Deus, colocar no teu coração, se você, precisa de um cartão, lá fora tem, se você está na internet, ou na televisão, você pode entrar no nosso site, você pode fazer isso, mas, ó, aprende, o princípio, essa é a coisa mais importante, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, é isso que a gente vai aprender, adoremos ao Senhor, Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração, nem amor por alguém, poderá me afastar de ti, Jesus, incomparável amor, e me resgatou, Mestre, hoje e pra sempre, tua face, eu buscarei, o que eu sou, coloca aos teus pés, diante da tua glória, eu me guiarei, vou encontrar, o que precisa, em teu eterno amor, em teu eterno amor, abro mão do que sou, meus desejos, eu dou, terei, terei tudo, Senhor, te adorar, mas que fama e poder, quero te conhecer, Senhor, Jesus, que comparável amor, e me resgatou, Mestre Hoje pra sempre Pra paz Piscar O que eu sou Tenha com os teus pés Diante da glória Eu me brilharei Vou encontrar O que precisa E meu eterno E meu eterno O que eu sou O amor os teus pés Diante da glória Eu me brilharei Vou encontrar O que precisa E meu eterno amor E meu eterno amor Oh, 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 oh Eu me brilharei Eu me brilharei Eu me brilharei Que me resgatou Eu me brilharei Hoje pra sempre Hoje pra sempre Tua paz Eu me brilharei Eu me brilharei Eu me brilharei Os milagre Eu sei que eu vou gravar De novo Em nome de Jesus Porque o Senhor é fiel Sempre fez assim Tá Agora Eu quero orar por você Sabe por quê? Porque as vezes O diabo vai ficar Cochichando no teu ouvido Que isso aqui É uma técnica De levantar dinheiro Então eu quero dizer Uma coisa pra você Se você der Ou não der Eu vou receber O meu salário Do meu jeito Tá entendendo? Porque eu sou um assalariado A igreja vota O meu salário Como você tem O seu salário E eu contribuo Da mesma maneira Que você contribui Tá Então eu quero deixar Isso bem claro Porque a igreja batista É um condomínio Então a gente tem As assembleias A gente decide Os planos de conta A gente vota O orçamento Quem vota? Os irmãos Se você quiser Quarta-feira tem Assembleia da igreja Você pode vir aqui E pode participar Mas isso É um valor espiritual E quando a gente Descobre esse valor Não é só essa bênção aqui Eu vou continuar falando Tem bênçãos outras Porque isso tem a ver Com a nossa natureza Com o nosso ser espiritual Tem a ver Se eu entendo Quem é o Senhor Da minha vida E aí a bênção de Deus Vem em várias formas Diferentes Quantas vezes Eu já vi a bênção de Deus Na minha vida E na vida de outras pessoas Por isso eu quero orar Para que Deus Te dê Sinais Da graça dele E que você seja Abençoado Pode ser Você concorda Pai querido Abençoa o teu povo Abençoa Nós estamos vivendo Um tempo de crise Nesse país Mas o Senhor Que eles possam sentir A boa mão Do Senhor Sobre eles É aquilo que eu oro Em nome de Jesus Amém Diga para quem está perto de você Seja abençoado Vão na paz E na graça Do Senhor Jesus Tá Diga para quem está 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 Diga para quem está